Infelizmente, trazemos uma triste notícia, uma grande e querida professora da UNB acabou falecendo neste domingo. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site Correio Brasiliense, a professora da Universidade de Brasília, muito conhecida, faleceu neste domingo dia 12. A causa de sua morte ainda não foi divulgada. A docente era formada em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fazia parte do Departamento de Sociologia da UNB desde 2005 e era referência como pesquisadoras nos temas de feminismo, gênero e violência contra a mulher. O seu nome, que não será esquecido, é Lourdes Maria Bandeira. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Lourdes Maria Bandeira.